O município do Rio de Janeiro interrompeu a vacinação nesta semana até que cheguem novas doses. E as autoridades ainda têm um novo desafio. A Fiocruz confirmou um caso de infecção por uma variante do coronavírus. Hoje foi a vez dos idosos de 83 anos serem vacinados no Rio de Janeiro. Um alívio para quem não vê os netos há 11 meses. E mal pode esperar pelo abraço das crianças. Querem ver meus netos, meus netos, entendeu? Porque não posso vê-los há muito tempo. Ou para quem faz planos para o futuro, quando já estiver imunizado. Quero sair fora disso aí tudo. Não é dor de esperar a segunda linha. Vou embora, vou embora. Para Portugal. Agentes de saúde também seguem como público prioritário. E apesar do carnaval ter sido cancelado, a agente comunitária Adriana Lopes compareceu fantasiada para se vacinar. A Mulher Maravilha precisou ser vacinada para ficar mais forte. A partir de amanhã, a imunização no Rio será interrompida. A prefeitura espera para a semana que vem a chegada de novas doses da Coronavac. Vacina desenvolvida em parceria pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo a prefeitura, a interrupção não vai prejudicar o andamento da campanha, porque houve antecipação do calendário. Antecipou o calendário em uma semana. Isso foi super importante, foi importante ter antecipado, porque a gente garante uma proteção mais cedo da nossa população. E agora a gente interrompe, esperando aí a chegada de novas doses. Mas as autoridades de saúde do Rio de Janeiro estão preocupadas com a chegada da variante brasileira do coronavírus. A Fiocruz confirmou hoje o registro de um caso no estado de infecção pela mutação chamada de P1, que foi identificada primeiro em Manaus. A confirmação acontece depois do Rio de Janeiro receber 45 pacientes de covid-19 vindos da capital amazonense. A Fiocruz não confirmou se o caso foi de transmissão local. A variante brasileira é apontada como o mais transmissível e levou países como Portugal, Reino Unido, Itália e Alemanha a proibirem a entrada de viajantes vindos do Brasil. Outras duas variantes identificadas no Reino Unido e na África do Sul estão sob atenção dos cientistas. Para este infectologista, a vacinação é fundamental para impedir que o vírus continue circulando e sofrendo mutações. A população, uma vez que esteja já vacinada, protegida, isso vai permitir ou vai evitar que essa grande circulação propicie mais mutações. Quanto mais ele circula, mais ele tem chance de ir mudando.